As imputações que a ela são feitas em decorrência do suposto crime de responsabilidade. Ou seja, a presidente demonstra que os argumentos jurídicos apresentados até agora são frágeis e, no mínimo, são questionáveis. Em sendo questionáveis, há um princípio no direito que diz que, na dúvida, a decisão tem que ser pró-réu. É a expressão do latim, dúbio, pró-réu. No nosso caso, o que se verifica aqui hoje é que, mesmo sendo para muitos questionável esse julgamento, alguns senadores, a meu ver, se despem da condição de juízes que deveriam ser e assumem, por razões e motivações de natureza político-partidária, posições que, de resto, já estavam de antemão definidas, independentemente dos rumos do julgamento.